Fala galera, sejam bem-vindos aí ao canal do Tio John, hoje vamos fazer mais um vídeo jogando com o volante do Sega Saturn, e o jogo da vez, é esse aí que vocês estão vendo, Sega Touring Car Championship, é um jogo que muita gente não gosta, muita gente acha ele difícil de controlar, eu por outro lado, eu gosto muito desse jogo, eu acho ele muito bacana, desde a época da arcade, mas quando eu comprei o meu Saturn, foi um dos jogos que eu sempre quis ter, tem aí uma cópia originalzinha dele, completinha, com tudo aqui, até o spine card aqui, é uma coisa rara né, já acharam que o Saturn com spine card, manualzinho né, tudo bonitinho, vamos tirar aqui, com cuidado, Uma nota, temos aqui algumas informações do jogo né, todas em japonês né, inclusive o jogo ele pode ser jogado com o controle tradicional, com o volante, como eu vou jogar, e também com o controle 3D, que eu considero a melhor experiência possível, o controle 3D, que é muito preciso, o controle 3D é só tudo, Um jogo muito bacana, principalmente a trilha sonora dele, eu acho a música dele, sensacional, Bom galera, vamos aí preparar aqui, e vamos partir para o que interessa, vamos jogar então, Sega Touring Car, Vamos lá, vamos lá, a visão que vocês vão ter, vai ser a do volante, tá bom, e eu vou deixar a câmera assim, apontada para o volante, para vocês verem né, os meus movimentos né, que eu estiver fazendo, tá bom, e vamos para dentro, vamos cair para dentro, Vamos voltar no modo Championship, E aí temos os carros né, com a borboleta aqui do volante, a gente pode trocar a cor deles né, Então é um carro ali parecido com o Sega Raimi, O carro que eu mais gosto é o Vectra né, esse aqui, o Opa aí, Vamos de Vectra, A primeira corrida, é uma volta de classificação, Então a gente tem que tentar fazer o melhor tempo, para ficar em uma classificação boa né, para o grid de largada, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui, Importante não fazer muitos movimentos, fortes com o volante, principalmente nesse jogo, Não tem um tempinho que eu não jogo, eu vou bater muito na parede, É um jogo que eu prefiro jogar, é com o controle 3D do Sega Raimi, mais até do que com o volante, Apesar de que com o volante é uma outra sensação também, muito bacana, A sensação daquela época que a gente jogava no flitterama né, jogava nas máquinas do shopping né, Então a época é uma sensação muito boa também, vale a pena, Mas é um pouco mais difícil do que jogar com o controle 3D, para mim é o melhor, Começou galera, vamos lá, O dedo tem um botão de aceleração e vamos embora, Maravilha 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 Última volta. Vamos embora. Vem sendo a curva. Tá bom, terceiro lugar. Tá bom. Vamos lá, continuar a nossa brilha. Posso cair em posições. Essa é a pista mais difícil do mundo. Desenado, cara. Só depois de perder tempo. Desengançado, cara. Os caras se jogam na frente da gente, né? O objetivo deles não é nem fazer a gente perder tempo. Essa corrida é muito difícil de terminar em primeiro. A história precisa chegar em primeiro na última pista. Na terceira. Campeonato. Se na terceira pista você terminar em primeiro, nos tempos cumulativos, né? Você vai enfrentar a quarta e última pista. A pista secreta do jogo. Assim que funciona, é só dar pra brincar. Eu gostava muito de ver esse jogo no fliperando. Eu não jogava muito ele não, mas eu gostava muito de ver. Esse jogo no arcade tem gráficos muito bons, né? A versão do Saturn, infelizmente, ela teve muitas perdas, né? A resolução é muito baixa. O frame rate é muito instável. Apesar da velocidade ser muito boa, isso é o que eu digo. Mas... Ela tem esses probleminhas da conversão, né? Mas no geral é um bom jogo. É um jogo bem divertido, né? E no final é isso que importa. Bom. Tem oito segundos a tempo do primeiro colocado. Tem que tirar essa diferença agora nessa última pista. Porque o tempo é cumulativo, como eu falei. Então, se eu chegar em primeiro agora, no final dessa pista, e tirar essa diferença do tempo ali, aí eu vou ter direito a enfrentar a última pista. Porque isso é secreta do jogo. Vamos lá, vamos tentar. Já não basta eu chegar em primeiro, já é uma diferença de oito segundos aqui em relação ao primeiro colocado. Não é fácil. Esse jogo eu gostei muito. A versão do Saturn. Porque eu gostava de um outro jogo muito batalha da SEGA. Esse sim, eu jogava muito. E é mais ou menos da mesma época. É o Scud Racer. Ou o SEGA GT, né? Como é chamado. Depende da região de um jogo que foi lançado. Aqui no Brasil, vem muitas máquinas com o nome SCUD RACER. E é um jogo sensacional. Ele é muito parecido com o SEGA TURINCARE. Inclusive, o SEGA TURINCARE do Saturn. Ele tem um carro do bônus, né? Para você abrir, né? Se você cumprir aqui alguns objetivos, você tem como abrir um dos carros do SEGA GT, do SCUD RACER. Portanto, o carro do SCUD RACER era aqui no SEGA TURINCARE. Eu acho que foi até um alento. Porque o SCUD RACER, ele é um jogo que estava prometido para sair para o Saturn, né? E por razões aí, né? De vendagem, do aparelho, que não acabou não fazendo tanto sucesso. A iniciativa, né? Da conversão do SCUD RACER do Saturn foi descartada, né? Assim como o Vitor Factor 3, né? Era outro jogo também que estava prometido para sair para o Saturn. Acabou também sendo cancelado aí, infelizmente. Uma pena, porque nem no Dreamcast, né? Que foi o jogo que veio depois, né? Do Saturn, o SEGA. E nem mesmo no Dreamcast, que era um jogo bem mais capaz de ele para lançar. Deve uma pena mesmo. Não foi bom. Tive que me contentar com o SEGA tudo em carro do Saturn. Mas eu me diverti bastante com ele também. Terminamos em primeiro. Agora vamos ver se a gente conseguiu tirar a diferença. Puts. Não consegui tirar a diferença, cara. Olha, consegui sim. Consegui tirar a diferença. Ah! Por 5 segundos eu consegui ganhar. Ah, não. Perdi. Eu estou em segundo. Fiquei a 5 segundos atrás no primeiro ainda. Poxa, que droga, cara. Queria ver a última pista aqui com vocês, mas infelizmente fiquei com uma diferença de 5 segundos ali em relação ao primeiro jogador. infelizmente vai ficar para a próxima. Bom, galera. É isso aí, né? Acho que não vai nem ter que escrever o meu nome. Tô com o Tio John. Tio John. Nem deu tempo de escrever o nome todo. É isso aí, galera. Agradeço aí por ter assistido, tá bom? Se você gostou, deixa aquele like para dar uma força aí para o canal, tá bom? E... Diga aí nos comentários o que você achou, se você conhecia esse jogo, se você gosta dele, tá bom? E nos vemos aí no próximo vídeo, galera. Um grande abraço aí. Tchau, tchau.